Música Fome é esse que eu não vi Não tá com linho no fundo não Oi? Não tá com linho no fundo não Tá com... A gente ficou por óculos e ficou por óculos Não é legal Vou botar Só que a gente veio pro lado de cá A gente tava lá naquele lugar lá Marcos Banal Só que a maré veio trazendo a gente, tá ligado? A gente tava lá naquele lugar E aí 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 Tchau, tchau. Música 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 Tá dando cada tranco pra baixo Chega aqui é um pequenininho, quer ver? Que carai! Que carai! Não, ali, 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 é grande, hein? É grande! Prepara o, prepara o, preparo, puxa agora! Eita! Vai embora de novo, via! Vai embora! Vou te mostrar a videla que eu trouxe de lá do mar! Segura aí pra não voar aí, ó! Calma! E aí